parabéns parabéns pra vocês parabéns muito bem muito bom muito bom e aí meu coração pra sempre uhuu que chocada tá zoando a faca da minha casa não essa faca a espátula pra eu cortar o meu bolo amigo ainda não comprei espátula muito obrigada vou cortar o bolo o bolo gritando a gente comemora mas a gente trabalha também né muzão uma das poucas pessoas que me chegam na cama segunda-feira trabalhando não 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 é não não é não não Obrigado.